Saindo agora da subprefeitura de São Mateus, peguei o ceio aqui da rua São Pedro e da avenida Mateo Bem. A avenida Mateo Bem tá cruel. Agora nós vamos pra centro, porque agora temos o ceio. Tem local da Mateo Bem que já faz pelo menos três ou quatro anos que estão mandando aqui nada. Agora vamos fazer, porque a gente já avisou o nobre vereador Gilson Barreto, que já tá sabendo também. O fato é, a gente tá fazendo a nossa parte e a gente tem o ceio agora. Agora a gente pode pôr pra frente que a coisa vai vingar. O Ministério Público pode cobrar e a gente faz a nossa parte. Entenda apenas um detalhe. Esse pessoal que tá aqui, eles são funcionários públicos e tem coisas que eles não podem fazer. Mas você pode. Eles têm o poder de dinheiro e você tem o poder de resolver. Então, é o nosso pedido. Junte-se a nós, faça parte, abra um ceio e entenda de uma vez por todas. É você que muda o cenário. Dê um like nesse vídeo.